Noites com o Sol Mas hoje eu sei Não são miragens Noites com o Sol Posso entender o que diz a Rosa Algo de nós Peço um amor que me conceda Noites com o Sol Onde só tem o brilho Vem me trazer o Sol Vem me trazer amor Pode abrir a janela Noites com o Sol e neblina Deixa rolar nas retinas Deixa entrar o Sol Vem serás se não te prender Constelações E então verás que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o Sol Vem me livrar do abandono Meu coração Não tem dor Vem me aquecer Nesse outono Deixa o Sol entrar Pode abrir a janela Noites com o Sol Eu sou mais belo Certas canções São eternas Deixa o Sol Deixa o Sol entrar Vem me tornar Há Por favor Vem me tornar Vem me arraso Vem me tornar Vem me tornar